Deixa eu fazer o login aqui no Instagram, porque a gente recebeu aqui a opinião de torcedores do Cruzeiro, a Ingrid e o Pedro, o Pedro mandou a mensagem, eu ouvi a mensagem do Pedro primeiro que ele mandou aqui ó, participação, vamos ouvi-la aqui então, participação do Pedro a respeito aí deste jogo do Cruzeiro, né, e a classificação aí pra final, vamos ver a opinião dele aí ó. Fala Virgão, que é o Pedro de Pitangui, um grande abraço aí pra vocês do Cruzeiro, eu sou fã do trabalho de vocês. Cara, eu acho que o Cruzeiro hoje ele mostrou o que a torcida, todo mundo tá comentando, né, o Cruzeiro hoje mostrou um time sem intensidade, parecendo um time preguiçoso, tava satisfeito ali com 1x0 e com todo respeito ao Berlândia, cara, mas jogo dentro do Mineirão, o Cruzeiro colocar 3 zangueiros ganhando o jogo de 1x0, com o time todo recuado do Berlândia, sei lá, eu acho que o Cruzeiro tem que ir mais pra frente, o Dineno mostrou um centroavante, já se mostrou um centroavante que se a bola chegar ele vai guardar, eu acho que o Cruzeiro precisa explorar mais isso, sabe, é, o Lucas Romero ali consegue fechar a defesa com 2 zagueiros ali, né, o Lucas Romero ali no meio com o Zé Ivaldo e o João Márcio. Pedro, eu entendi, é que a crítica do torcedor, ele vai querer sempre ver o time, né, haver 3 zagueiros e tal, acho que o time tá defensivo, mas não é, não tava tanto assim, porque o Cruzeiro subiu demais os alas, hoje o próprio Malo ele apoiou bastante pela esquerda, sabe, o Romero acabou ficando um pouco mais preso ali, porque teve esses outros 2 meios de, 3 na verdade, meios de campo, né, porque você acaba tendo o Vital, que era pra jogar ali mais aberto com o Pigueiredo, mas acaba vindo pra esse meio de campo aí, então assim, entendo essa crítica, o time jogou lento, preguiçoso, deu um tiricinho ali, né, mas não tá essa questão toda, mas eu respeito a sua opinião. E agora a opinião aqui da Ingrid Souza, ela mandou a participação também, vamos ouvir a opinião dela, ó. Ei, seguidores do Cruzeiro! E aí? Então, eu sou a Ingrid, aqui de Contagem. Ingrid. O jogo de hoje foi um jogo que podia ter sido, né, com mais emoção e tal, foi um jogo que não tiveram grandes lances, mas teve um resultado positivo pro Cruzeiro, que é o que a gente espera sempre, quando a gente, né, assiste o nosso time. E sobre a semifinal contra a Tombense, cara, eu acho que vai ser um jogão, eu acho que o Cruzeiro vai vir com raça e a gente vai ganhar. Inclusive, já quero até apostar em um palpite de 2x0 pro Cruzeiro, tá? Jogo de ida, jogo de volta, 1x0. Tá bom. É isso. Tá bom. Beijo! Tá bom. Deixou a dica aí, já pra galera ir lá na stake.com e fazer a aposta. Um beijão pra você, Ingrid. Valeu pela participação aí, ó, galera de Contagem aí, ó. Salve aí a Ingrid aqui participando junto com a gente. Foram essas duas participações que tivemos aqui da galera mandando mensagem. Deixa eu ver se apareceu algum outro aqui. Ah, não. Teve aqui do Daniel, do João também. Deixa eu ver aqui, ó. Apareceu mais outros aqui. Vamos pegar essa visão aqui do João Marcos. Ele falou aqui também. Vamos ouvi-lo, ó. Coleve, João, pega a visão, meu cria. João Marcos aqui de Belo Horizonte, aqui em Nova Suíça, tá ligado? Assistiu o jogo hoje por completo. Consegui acompanhar bastante cada detalhe do jogo. E assim, a gente viu um time meio retraído, meio recuado, mas parece que o Larcamão usa muito disso nos jogos dele, né? Ele espera muito ver o que o adversário propõe primeiro, pra depois partir pra cima. Eu vou perceber bastante isso nesses jogos, os últimos jogos que teve aí. Só que tem que começar a se impor, né, cara, nas partidas. Começar a jogar o time mais pra frente, né? O time não ficar tão recuado, principalmente com o mando de campo que vai ter agora na final contra o Tom Benz. O que eu espero é um Cruzeiro aí mais pra frente aí, entendeu? Tentando buscar o resultado, batalhando, porque ano passado a gente teve muita dificuldade com isso. O Cruzeiro não conseguia virar um placar negativo. Acho que foi uma vez só que aconteceu contra o Santos. Então, o que eu espero do Cruzeiro aí é melhorar essa questão de conseguir resolver de uma vez, de alterar o placar, assim, fraga. Tipo assim, tá perdendo de 1 a 0 e conseguir virar pra um 2 a 1. Eu acho que ainda falta isso no Cruzeiro ainda. E é um... Poder de reação. De anos já, isso. Mas com essas contratações aí, tem como esperar grandes coisas aí do time do Cruzeiro. Tamo junto. Valeu, João Marcos. Valeu a participação aí. Tamo junto aí. A galera da Nova Suíça aí mandou a participação aqui. E agora, só pra fechar, o Daniel também. Fala, Valdir. E aí? Boa noite, Daniel, aqui de Lagoa Santa. Opa! Cara, eu queria dizer que o Cruzeiro foi muito apático. Extremamente diferente de um Cruzeiro que dita o ritmo de jogo. O time do Berlândia tava fechadinho, encaixotado ali no campo de defesa. Tiveram algumas chances ali, bola de travessão, a defesa do Rafael. Mas eles não ofereceram tanto perigo pro Cruzeiro. Tanto que em vários momentos é perceptível ali o toque entre os zagueiros e os laterais. E a bola não passava muito no meio de campo. Às vezes o Matheus Pereira vinha buscar. Então, eu achei o Cruzeiro muito apático. Um Cruzeiro que não ditou o ritmo do jogo. Não apertou o time ali. Então, eu acho que o Cruzeiro tem muito a melhorar nesse quesito. Opinião do Daniel Araújo participando junto com a gente aqui. Galera, só pra mostrar pra vocês. A gente tem o Instagram aqui do Cruzeiro. Se você não segue, segue lá depois. Aí a gente abre um stories. O pessoal vai lá e participa e manda a opinião aí sobre o jogo do Cruzeiro. E a gente pede lá pra mandar a participação em áudio. O pessoal vai e participa e manda a opinião aí. Então, tivemos essas opiniões aí dos torcedores. Olha, percebemos então que o torcedor tá meio assim, pé atrás ainda. Eu via nos comentários nas redes sociais muita gente falando Cara, tá faltando um pouco mais de evolução do time do Larcamon. Eu acho que ele poderia ter testado algumas outras peças. A gente teve alguns problemas aí com, no caso, os meninos João Pedro, do Fernando e tudo mais. Mas eu acho que o Vitinho já poderia ter sido testado, né? Não só o Matheus Vital nesse time. Não só o Gasolina, por várias vezes, recebendo oportunidade. Ele tá rodando o elenco, tá legal. Mas eu acho que ainda, sabe? Eu acho que poderia ter tido essas observações. Agora, eu vejo torcedor falando que o time do Cruzeiro não ataca, não é ofensivo. Eu vejo uma pressão ofensiva, assim, do Cruzeiro. A gente mostrou um mapa de calor mais cedo também nas redes sociais. A transmissão do jogo, quando acaba, eles colocam na tela. Vou até mostrar pra vocês aqui de novo. A gente consegue ver a pressão. Cruzeiro, olha só, o Cruzeiro foi um time ofensivo. A gente vê que essa parte da linha verde pra cima aqui, né? Nesse mapa de calor. O time do Cruzeiro tá ofensivo. O Berlândia não... Chegava algum SUS no Cruzeiro, sim. Contra-ataque, né? Que era a tentativa das jogadas deles. Mas, assim, o Cruzeiro tá lá na frente. A questão é que os três zagueiros parecem que prendem o time atrás. Mas não é que tem que construir de trás. Hoje, a construção acaba não vindo tanto da frente. Ela vem mais de trás. Por isso que o Zé Ivaldo acaba participando bastante. A bola sai ali também. Às vezes, dos laterais. Seja do Willian, seja do Marlon. Então, esse Cruzeiro tá diferente. A gente tem que entender que essa metodologia de trabalho do Larcamão passa em cima desse esquema. E desse modo de jogar. Que o Pesolano, em certo ponto, chegou a fazer em 2022. E o Cruzeiro também era um time ofensivo. Então, paciência pro torcedor. Mas é isso. Eu acredito também, como foi questionado aí, o Cruzeiro precisa ter um pouco mais de reação. Precisa matar logo a partida. Precisa definir melhor o jogo. O Cruzeiro é atrasado nesse ponto de definição da partida. Alguns jogadores, como no caso de Arthur Gomes. Falta essa definição logo. E precisa usar, sim, esse camisa nova do Cruzeiro. Precisa ter mais bola alçada. O Matheus Pereira, ou quem estiver junto com ele, como o Willian já vem fazendo. Mas outros também participar mais dessa bola dentro ali da pequena área. No primeiro tempo do jogo contra o Berlândia. Novamente, a gente coloca aqui dentro ali. A gente consegue perceber que o Cruzeiro não entrou dentro da área. A gente teve um Berlândia bem fechado. Aí vai disso. Às vezes o time fecha demais o adversário. Mas é aquele negócio. Bola aérea. Bola aérea. Não é no chão. É bola aérea. Ela vai chegar no alto. E o Dineno já mostrou que tem bastante qualidade com a cabeça também. Pra fazer gol de cabeça. Então, vamos aí acreditar que a próxima fase vai ser boa pro Cruzeiro. E as coisas tendem a evoluir, né? Ainda mais que o Campeonato Brasileiro chega daqui a pouco. Tem Copa Sul-Americana. E muitos jogos vão acontecer daqui pra frente. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no canal Cruzeiro se você não for inscrito. Este foi o quadro aí Fala na Ação. Torcedor participa. Manda o áudio aqui. Interage com a gente. Dando opinião sobre o momento do Cruzeiro. Como foi nessa vitória contra o Berlândia. E também já a expectativa pra esse fase semifinal. Que é contra o Tombense aí. Jogo de ida e volta na semifinal do Campeonato Mineiro. Valeu, galera. Tamo junto. Um grande abraço. Obrigado por você acompanhar aqui os vídeos do Canal Cruzeiro. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. Este vídeo é no oferecimento da Fute Fanatics. A loja oficial dos fanáticos por futebol e esportes. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as promoções de camisas oficiais e licenciadas. Não só do Cruzeiro, mas de diversos outros times do Brasil e do mundo. Lembrando que tem sempre um cupom ativo em promoção. E se você pagar no Pix, ainda ganha mais desconto. Acesse lá, futfanatics.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções.